Ih, rapaz. O que foi? Tem uma mulher ali que não para de olhar pra você. É mesmo? Como? Aquela ali de vermelho. De azul. De roxo. De cinza. De verde-limão. Não seria a hora de trocar o seu TV por um Filco? Outra veja um Filco Itachi. A imagem real. Tem coisas que só a Filco faz pra você. Tchau. Tchau.